Olá pessoal, boa noite. Desejo para vocês do fundo do meu coração um excelente ano de 2002, que todos os sonhos e desejos de vocês se realizem, se concretizem. Bom, eu estou morrendo de saudade de voltar com os vídeos, com os podcasts. Daqui para março eu volto, estou aí reformulando a programação, mas eu já estou de volta. Esse vídeo foi bem espontâneo, estou fazendo ele realmente sem planejar, sem programar, de última hora, porque me aconteceram duas coisas hoje que eu precisava compartilhar com vocês. Uma delas foi que uma amiga, uma grande amiga, me escreveu, dizendo que hoje é o aniversário da gente, o dia que nós nos conhecemos, eu, ela e a filha dela, nos encontramos, casualmente, coisa do destino, em Portugal, enquanto eu fazia uma conexão em Portugal, para voltar para a Alemanha. E ela ligou, escreveu, mandou mensagem para mandar os parabéns, né? E aí eu fiquei muito feliz, claro, porque eu não lembrava. Fui fazer minha meditação, coloquei o meu cântico de Ganesha e fui lá tentar dormir, síndrome do pensamento acelerado, não sei se vocês sabem, passam por isso, mas é... E aí uma luz entra, uma luz, uma luz de fora, entra pela janela e com esse pouco feixe de luz, eu vi uma figura, né? Eu vi uma forma, eu vi uma figura, e eu vou já mostrar para vocês, e aquilo eu precisava compartilhar com vocês, porque... Bom, deixa eu logo mostrar essa figura, eu desenhei, então o que foi que eu fiz? Eu desenhei a figura, porque eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque realmente isso me tocou muito, a mensagem que me veio, né? Olha só, eu vi esse meio animal, meio homem, né? Corpo de homem, cabeça de um urso, talvez, e esse bico, né? Até a calça, gente, o casaco, dessa forma, eu juro, eu vi desse jeito. E desse jeito eu fiz a fotografia mental. E eu fiquei muito reflexiva, né? Eu fiquei pensando... Isso me veio de imediato à mente o mito da caverna de Platão, né? Para quem não sabe, eu estudei filosofia, e antes mesmo de eu estudar filosofia, já na minha pré-adolescência, eu conheci o Platão, e de tudo que o Platão me ensinou, o que mais ficou, o que mais me encantou, e que eu li várias e várias vezes, foi o mito da caverna de Platão. E ele diz... Para quem não conhece, algumas pessoas estavam acorrentadas numa caverna escura, e dentro dessa caverna não havia luz. A única luz que entrava era um feixe de luz que vinha do lado de fora. E esse feixe de luz refletia na água e formava-se um espelho. E essas pessoas acorrentadas que estavam dentro da caverna viam todos os dias coisas se movimentando. Meio que fantasmas caminhando e passando. Formas estranhas. Que eles imaginavam mil coisas. Um deles se sentiu muito motivado a descobrir o que era aquilo, ir para além daquela caverna, né? Daquela prisão na qual ele estava acorrentado. Motivado em parte pela curiosidade, em parte pelo desejo de se libertar. Um resolveu fugir. Tentou levar os outros com ele, mas os outros disseram não, 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 porque eu tenho medo. Vai que esses monstros me matam? Gente, estou fazendo uma atualização da alegoria da caverna do Platão. Platão, me desculpe, me perdoe, mas eu acho que você vai gostar. Não, eu acho que... Eu não vou, eu me recuso aí, porque aqui está bom, porque aqui está confortável, porque aqui pelo menos eu tenho o que comer. Pelo menos eu sei o que me aguarda. Vai que, né? Sei lá. Vai que essas pessoas são más e vão me matar, e vão fazer coisas piores comigo. E quem sabe eu tenho uma sorte pior do que a que eu estou tendo agora, né? Então, para não arriscar, eu prefiro ficar aqui. E este que foi, né? Descobriu que esses seres andantes com tamanhos alterados eram coisas enormes, né? Que apareciam lá nas sombras. Então, o fugitivo descobriu que essas figuras nada mais eram do que pessoas, como eles, que tinham o mesmo formato, o mesmo tamanho, e carregavam coisas, baldes na cabeça, né? E ele voltou. Ele voltou para tentar salvar os outros, mas os outros disseram não. Mas aqui eu tenho tudo. Por que eu vou para lá? A luz dói. A luz dói nos meus olhos. Eu não vou me acostumar. É muito para mim. E aí a gente ouve esse mito muito bonito, né? Muito lindo. E a gente fica se perguntando, pelo menos eu, qual é a minha caverna, né? Qual é a minha prisão? O que é que eu tenho que me libertar para ser a melhor versão de mim mesma? Quais são os meus... As minhas crenças limitantes? Quais são os meus paradigmas? E o que é que esse... O que é que esse... Parece um pinguim, né, gente? Parece um pinguim. Mas, não sei, falta algo mais, assim. É meio que um urso, meio que um pinguim. Eu não sei descrever muito bem. Eu estou tentando dar um nome. E o que é que isso tem a ver com esse desenho? Bom, primeiro que se eu fosse uma criança de cinco anos, eu com certeza... Isso iria me assustar. O meu adulto consciente, amadurecido, sabe que essa imagem que eu vi projetada não era uma imagem real. Mas quantas vezes nós vemos imagens distorcidas da realidade e acreditamos que essas imagens são reais? Que, na verdade, tudo, gente, é uma matrix. Nós vivemos numa matrix. E a gente escolhe qual é a matrix que a gente quer viver. A gente escolhe. Eu queria muito que todo mundo entendesse que se a gente pode escolher a realidade que a gente pode viver. Por que se contentar com tão pouco? Porque o mesmo trabalho que dá para levar uma vida dolorida, sofrida, difícil, é o mesmo desgaste, a mesma demanda de energia que você tem para projetar a vida dos seus sonhos. Eu acho que se mais pessoas acreditassem nisso, mais pessoas estariam em busca no caminho da realização dos seus sonhos. Mas é justamente a incapacidade de acreditar que pode ser possível que faz com que a grande maioria das pessoas não vão atrás dos seus sonhos. Terminam aí frustradas, recalcadas, amarguradas, vivendo os sonhos dos outros, a realidade dos outros, as sombras dos outros, né? Bom, e aí o que isso tem a ver com a minha amiga lá do início, né? É que às vezes a vida bota no nosso caminho. Eu conheci essas duas pessoas maravilhosas, lindas, eu conheci elas num momento que eu estava muito... Muito mal. E depois eu ainda fiquei pior. Depois assim, depois aconteceram coisas que eu fiquei muito pior. Veio aí o corona e o meu mundo caiu, né? Eu tive que me reerguer aí, juntar os caquinhos e me reerguer e começar tudo do zero, praticamente do zero. Mas no meio de medo, eu estava com muito medo, eu estava muito ansiosa, angustiada, muitos sentimentos assim. Mas no meio de tudo isso, eu me abri, né? Eu pensei, eu estava vindo do Brasil e eu pensei, poxa, mas já que eu vou com voo para Portugal, por que não passar uma noite lá, passear um pouco, comer uma comida portuguesa maravilhosa, deliciosa, que eu amo a culinária portuguesa, né? Me presentear com isso. Então, no outro dia, eu volto para o aeroporto e pego meu voo. Porque é a mesma coisa, não muda quase nada. E nessa oportunidade que eu me dei, eu conheci essas duas gatonas maravilhosas, que é um presente que a vida me deu. E a gente estava falando de projeção, né? De criar a nossa matrix, de criar a nossa realidade. Então, eu queria também deixar esse vídeo aqui postado hoje, que é o dia do nosso aniversário, e dizer que no ano que vem, eu estarei aí comemorando com vocês o nosso ano do nosso terceiro aniversário, nós três comemorando o nosso aniversário de três anos, tá? Então, isso é o que eu desejo para a gente, isso é o que eu desejo para mim. Eu vou concretizar esse desejo, eu vou realizar isso. E eu queria deixar também marcado com a nossa data, do nosso aniversário, né? Como um presentinho. E para quem está nos assistindo, comecem, por favor, 2022, acreditando que tudo é possível, né? E que se vocês não acreditam, peçam ao universo, a Deus, a espiritualidade, ao que quer que vocês acreditem, clamem, peçam para que vocês tenham fé, para que vocês acreditem no que vocês não conseguem acreditar. Eu digo muito, eu já falei isso para uma amiga minha, que se eu fosse um gato, eu, né? Assim como um gato, eu tenho mais, um gato tem sete vidas, né? Eu estou aí na minha quarta vida. Passei por mudanças e mudanças e muitas transformações. Então, eu costumo dizer que eu estou na minha quarta vida, ainda tenho mais três para viver. Nessa. Nessa. Então, quando eu falo de eu estou na minha quarta vida, eu tenho mais três para viver, eu falo da Matrix, né? Eu projetei quatro outros mundos que eu vivi, que eu fui feliz, que eu fui satisfeita, que em algum momento eu disse, tá, eu quero mais. E eu fui atrás desses sonhos. Então, projetem a Matrix de vocês, né? Olhem para esse desenho aqui. Não deixem que as sombras assustem vocês. Não deixem que as sombras distorçam vocês da realidade, né? Existe uma essência das coisas. Existem alguns valores inegociáveis também. Existe uma determinada essência da matéria, dos valores. Não se deixem dominar pelos medos e pelas sombras. E o ano de 2002 está aí para que a gente projete tudo o que a gente deseja alcançar. E o que a gente focar é o que a gente vai colher de volta. E aí, vocês já planejaram o ano de 2022? Quem já coloca uma mensagenzinha aí? Quem já tem planos feitos? Quem sabe exatamente o que quer receber de 2022? Escreve aqui. Quem não tem, escreve aqui também. Eu vou voltar, prometo, logo, com um vídeo aí muito legal falando de como traçar os seus objetivos, os seus planos para 2022 de forma concreta, né? E aí vai ser um videozinho curto para eu ajudar vocês, assim como eu já tracei os meus, a vocês traçarem um plano pessoal de vida para 2022, para esse ano de 2022, tá bom? Quem tiver interessado, coloca também aí um eu quero, porque aí você vê que ninguém está interessado, eu nem faço. Faço outras coisas. ou não faço, ou volto só em março. Beijo. Obrigada, tchau, tchau.